E aí pessoal, daqui uns 10, 15 minutos eu entro para a primeira série do final do Campeonato Gaúcho aqui no Clube de Cacetiro Santo Humberto. Eu já fiz o meu aquecimento, eu já fiz o meu alongamento, estou tomando meu chimarrãozinho com a erva na tomate e daqui uns minutos eu começo a minha série. Hoje são três séries de tiro e eu vou mostrando no decorrer do dia como é a minha preparação e eu vou fazer um pequeno feedback logo após cada série, tá bem? Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Então pessoal, terminamos a primeira série do dia. Não foi uma série muito boa, eu tive alguns momentos de distração e até porque a pedana aqui em Bento, nós temos o pessoal que está atrás e eles conversam e a gente escuta. Mesmo usando dois protetores, eu uso um protetor auricular interno e uso um protetor auricular externo. E mesmo assim, sabe, parte dos sons eu escutei e aí me atrapalhei um pouco. Quebrei alguns pratos, a série foi boa, mas o nível de concentração foi mais baixo do que o normal. Então agora vamos para a segunda série, vou me preparar um pouco mais. E outra coisa que também já me fortalecendo, eu sei que isso pode acontecer, então eu tenho que resolver. Então são atitudes que tu toma em clubes diferentes, que tu sempre está aprendendo. Tu vê, eu atiro aqui em Bento desde pequeno, acho que minhas primeiras provas aqui em Bento, eu tinha 10, 11 anos de idade. E tu vê que a gente não sabe tudo, né? Somos eternos aprendizes. Vou pegar meu óculos, que eu fiz uma série ali, e vou levar outras duas lentes, tá? As duas lentes que a gente conversou ontem, e eu vou dar uma olhada no fundo lá. As duas lentes que a gente usou ontem, né, para mostrar para vocês, e eu vou dar uma olhadinha no fundo. Sei que o dia está bem claro, um dia maravilhoso aí, com bastante sol, mas é importante fazer essa análise, que é importante para a gente estar seguro, sabe? Não pode criar dúvida, tu chegar lá, antes de atirar, puxa vida, não é essa lente. Então não tem, não existe essa possibilidade. Tem que estar muito ciente, muito firme, e acreditar no que tu vai fazer. Então vamos ali, vou lá dar uma olhadinha, ver o contraste, um dia maravilhoso, olha só, sol, sem nenhuma nuvem. Vamos ver como é que foi o Igor, vamos bater um papo com o Igor. E aí, fala meu, como é que foi? Tem uns, mais ou menos, e um passou assim que eu joguei na frente dele. Teve um só que eu fiquei atrás, e aí, os outros eu passei dele. Mas tá bom de atirar ali. Tá. E a cor da lente, é essa aí? Eu gostei. Tá bom, eu vou escolher a lente ali agora, até inclusive a gente comentou algumas coisas antes. Então, acho que tem uma tonalidade, vou olhar a saída do prato, é importante isso aí. Eu gostei desse solento aqui, porque não tem fundo branco ali, que nem tem aqui. Tá bem, tá bom. Então vai lá. Como é que é? Boa sorte? Sorte é pra quem precisa. Sorte é pra quem precisa. Concluímos a segunda passada, não foi uma série muito boa, teve um problema de foco em alguns pratos, realmente foi falha da minha parte, não consegui controlar, mas a prova não terminou, ela só termina quando dá o último tiro. Então houve um pouco de abandono da minha parte, quer ver como é que é as coisas, né? Mesmo com muita experiência, tirando mais de 40 anos, a gente tá sujeito a passar por um período muito nebuloso. É onde o inimigo oculto vem, ele te incomoda, ele vem e o teu subconsciente já não trabalha da mesma forma que tem que trabalhar. Então agora vamos lá, 20 minutos, vamos fazer a terceira série, a final, e aí a gente vai colher os resultados, valeu? Bom, então vamos lá pessoal, estamos indo para a terceira série, a última, a última série do Campeonato Gaúcho 2021, Clube de Caça e Tiro Santo Humberto. Santo Humberto é o santo dos caçadores e o santo dos atiradores, pra quem conhece, essa é a estátua. Vamos fazer uma preparação aqui mental, ficar quieto em um canto, preferência em algum lugar mais pra dar sombra. Terminando essa série a gente entra, pra concluir a etapa do Campeonato Gaúcho. Foram 10 etapas durante o ano, campeonato atípico, né, do Covid, hoje a gente teve sete turmas, muito legal, parabéns ao Arimera, a toda a turma do Clube Santo Humberto. Um clube maravilhoso, céu azul, lá, bom de atirar. E é isso aí, já vamos nos preparar para o ano que vem, nosso tiro começa em janeiro, com uma prova em Curitiba, essa prova de Curitiba é muito importante pra mim, é a quinta prova das seis, onde tu tira os quatro melhores resultados. Depois, em fevereiro, prova no Rio Grande do Sul, Clube Caxiense de Caça e Tiro. Na minha opinião, é um dos melhores clubes do Brasil. E aí fecha a equipe, seis atletas. Desses seis, vão ser selecionados alguns, pra disputar as Copas Internacionais, que ano que vem são seis Copas do Mundo. O Mundial, nós temos o Sul-Americano e temos a Cate, em Lima, valendo vaga já pra 2024 em Paris. E é isso aí. Ano que vem faço 53 anos, 45 anos de tiro. Tá chegando a hora da virada, né? Até 2024 eu vou, depois eu me aposso. Confesso que eu não sei como é que vai ser. Tá bom. Vai, vai. Em 2024 eu paro. Falei pra parecer lentíssimo. Em 2024 eu paro, daí eu vou atirar tudo. Não sei como eu vou atirar tudo. Sério assim, ó, eu vou atirar tudo. Vou atirar o trap, vou atirar o percurso, vou atirar a hélice, vou atirar pedra na água. E daí a gente para com o compromisso, né? Eu quero ser treinador, né? Hoje eu já tenho, eu tenho 3.200 alunos. E a dedicação é essa, é bom, né? Tem uma hora que a gente tem que parar, né? E o tiro tem uma experiência diferente, porque a longevidade é maior. Eu tô 53 anos, tô entre os cinco primeiros do ranking brasileiro, né? Então, existe bastante gente hoje no mundo atirando nessa idade, em alto nível. E por incrível que pareça, tu vai ficando mais velho, aí a ideia é diminuir os treinos e não. Tu tem que aumentar os treinos. Aumentar a qualidade de treino, tu tem que ter uma preparação física diferente. Porque teoricamente, porque teoricamente tá mais velho, tu cansa mais rápido. Tu tem problema de visão. Eu tenho problema de audição há muito tempo. Então, e aí o fortalecimento também, sempre dessa parte psicológica. Tu diz, ah, tu cara tem tanta experiência, não precisa... Não é verdade. Eu ainda fico nervoso quando eu atiro. E eu preciso ficar nervoso. Quando a gente fica nervoso, tu mostra que tu tem sangue nos olhos. É diferente, tem que ter sangue... Não é verdade, né? Oh! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL